A Dona Mirian e o seu Geraldo são companheiros da vida e da solidariedade. É que ela é voluntária na assistência social de uma igreja em Novo Hamburgo. Aí, não só os filhos e os netos, mas também os amigos, acabam sempre trazendo para o endereço do casal muitas doações. Nefas, crianças, tudo, marido, de todos. Todos que querem doar, a gente acumula aqui. O senhor sobra, então, o transporte? O transporte é comigo. Pois, perto da mudança de estação, ela faz o tema de casa e revisa os próprios armários. E, neste ano, a Dona Mirian escolheu até um blusão de estimação para doar para a campanha do agasalho. Meu lugar, porque verde é a cor da minha paixão. E eu gosto de usar, justamente porque eu fiz, a gente dá mais valor. Foi trabalhoso, essas trancinhas, tudo para fazer. A gente tem que pensar isso. A gente tem, tem outros para usar e tem aquelas pessoas que não têm. E sempre pensando assim, a doação não é descarte de roupas. A gente tem que doar uma peça que as pessoas vão receber e vão poder usar. A Dona Mirian tem toda a razão, porque as doações, elas passam por um centro de triagem. Mas, quando a pessoa manda um pé de sapato sem o seu par, ou então uma roupa rasgada, eles não podem ser enviados para pessoas que, em geral, precisam imediatamente. Como no caso de uma enchente ou por necessidade mesmo. O que acontece é seguido aqui, a gente receber roupas rasgadas, roupas molhadas, roupas sujas. Então, assim, são doações que a gente acaba não utilizando e tendo que colocar isso aí para reciclagem. Mas essa não é a regra. A maior parte das doações mostra a solidariedade dos gaúchos. A Dona Maria Gisela comprova isso. Ela ajuda os funcionários da Central de Doações da Defesa Civil do Estado diariamente. E se enche de alegria quando recebe algumas sacolinhas. Foi feito assim com amor e deu com amor, porque as roupas, às vezes, é nova. Vem cheirosinha, principalmente a das crianças que eu adoro. Quem tiver roupas, calçados, cobertores e também alimentos e produtos de higiene e limpeza, pode procurar os pontos de coleta. Eles estão em todo o estado, nos quartéis da Brigada e dos Bombeiros. E nos supermercados Afari e farmácia São João da região metropolitana. Serão repassados para a Prefeitura Municipal, que através da sua assistência social, vai fazer a triagem desse material, bem como o levantamento de peças e vai nos repassar o quantitativo que foi arrecadado e depois a distribuição do município. O que é arrecadado pela Defesa Civil Estadual em Porto Alegre, vai atender a 49 municípios. E 54 entidades que se cadastraram até agora, além de eventos emergenciais.